Boa tarde Gustavo, nós estamos aqui hoje para fazer a apresentação do Gustavo, é um atleta que nós já tínhamos acompanhado no Campeonato Mineiro do ano passado, quando fez uma competição muito interessante pelo Bo Esporte. Posteriormente na Série C ele também teve um desempenho muito bom, no Campeonato Mineiro e Série C fez aproximadamente 9 gols, depois foi terminar a competição no Vila Nova e terminou o ano com 11 gols. Enfim, é um atleta de um bom porte físico, um atleta que se dedica muito numa coisa que a gente mede muito hoje, que é ajudar na marcação dos zagueiros. Então, ele já é um atleta que tem essa disponibilidade muito boa, uma participação muito grande na fase ofensiva, uma presença muito boa de área, com gols de cabeça, finalização pelo chão. Um atleta que também chegou em algumas oportunidades de ter a opção de jogar pelo lado. Então, essa bestatividade é uma coisa que fez com que nós buscássemos a contratação do Gustavo. Ele tinha algumas outras coisas caminhando, e nós conseguimos trabalhar para que ele viesse, apresentamos o projeto desse ano, tanto ele como os seus agentes, como o clube a qual ele é vinculado. Para quem não sabe, ele é vinculado ao Atipai, ele está vindo por empréstimo até o final do ano. Então, eu acredito que nós temos tudo para que a gente faça, para que o Gustavo faça uma boa competição esse ano, para te dar as boas-vindas, Gustavo. Como a gente tem por hábito aqui, desejar que você, tanto coletivamente como individualmente, consiga alcançar os seus objetivos, para que a gente possa fazer uma boa treinada. Vou passar para vocês as perguntas, e depois a gente faz as contas. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Primeiramente, seja bem-vindo, Gustavo. Queria ouvir de você, porque quando o torcedor do Botafogo, ele está acostumado e ele sempre perde um jogador mais carimbado, está com mais rodagem. E quando o clube aposta num jogador mais jovem, que ainda tem muito para provar no futebol, o torcedor fica um pouquinho desconfiado. Mas, a gente está vendo você trabalhar no campo, tem um desempenho muito bom. O que o Gustavo pode agregar para o ataque do Botafogo em 2020? Boa tarde. O torcedor do Botafogo vai superar o Gustavo, porque o Gustavo é um jogador que ajuda no avô, na marcação, faz com que os gostos também. Espero que tenha um bom desempenho em ajudar o Botafogo. Pessoal, eu também tenho bastante objetivos para cumprir e espero começar por aqui no Botafogo também, fazer esses objetivos. Gustavo, boa tarde. Boa tarde. Na temporada passada, se não me engano, para a Série B, foram contratados até, enfim, na Série B, de 11 ou 12 atacantes e centroavantes. Mas nenhum deles se firmou, de fato, na posição, por lesões ou outros motivos. E havia muita cobrança por isso, né? Foi um número baixo de gols marcados na Série B. Enfim, como que você vê esse cenário, a cobrança para esse setor, a necessidade de um atacante ou de beirada ou centralizado, que tenha essa presença, essa personalidade, que o Emerson Maria falava, que o Léo Rondel no começo da temporada falou, que posteriormente o Cavallo também pedia, né? O que você tem de características para agregar nessas funções no ataque, para tentar desencantar esse ataque no Botafogo nessa temporada? Olha, acho que a melhor forma para desencantar, assim, é trabalhar durante o dia, uma semana, fazendo uma boa semana, fazendo uma boa preparação. Espero estar fazendo uma boa preparação para que eu possa construir os concursos no campeonato e ajudar a equipe com o Botafogo. Gustavo, a gente vê, em relação à formatação do elenco, o torcedor, e claro, também presta analisando os nomes, o torcedor, principalmente, esperava fazer um elenco com mais jogadores conhecidos, e um elenco com muitos jovens também. Você que está trabalhando no dia a dia, é motivo mesmo para ficar preocupado, ou a confiança de vocês é maior, que mesmo tendo um elenco mais jovem, o Botafogo pode fazer um bom papel no bolestão, como estão os objetivos, o primeiro, claro, de evitar um debaixamento. Nosso time é muito qualificado, mesmo sendo jovem, tem jogadores bastante rodados também, com bastante objetivo na vida também, não só pensando só no Botafogo, mas pensando em si também. Espero que nós possamos fazer um bom campeonato, por ser jovem, e espero fazer um bom campeonato para mostrar que não só jogadores mais velhos, que nós com o nome tenha, eu posso dizer ali, potencial para jogar o campeonato, mas sim, nós jogadores mais velhos também temos nosso potencial para mostrar. Gustavo, você é um jogador que, pelo que eu já vi você atuar, você é um jogador que gosta, que atua um pouco mais como referência, como aquele nove, que fica na área, que busca o espaço na área, que busca o cabeceiro. Hoje, no futebol, os treinadores têm exigido demais esse nove, para que volte até a segunda linha, marcando o volante, dando opção também no setor defensivo. Como que está sendo para você também se adaptar a esse jogo, esse jogo onde o atacante, além de ter a responsabilidade de marcar gols, também acumula a responsabilidade de marcar o adversário. Hoje, o central a gente tem que ajudar a marcar também, né? Não só ficar lá no ataque, esperando a bola, tem que ajudar na marcação, fazer duas movimentações. E, para mim, está sendo uma experiência enorme. Espero estar fazendo bons preparos para que nos Jogos eu venha fazer a melhor evolução dos treinadores.